A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Com material de paraquedismo. São fotos de aviador. O Capitão Turbote e François estão presos numa gruta algurj na Ilha Estrondosa. E estão com um tigre. Nesta missão vou precisar da Sky. Preciso que voas no teu helicóptero especial. E como piloto experiente, vais liderar a equipa. Sim, a missão especial vai começar. Ali está a abertura. A Montanha Estrondosa é mesmo o vulcão antigo. Estão preparados, malta? Podem saltar! É uma mamãe com uma cria. Ok, bem. A cria entrou na nossa mochila e a mãe seguiu-nos e depois... Chega de explicações! Ajudem! Aguenta, mamãe tigre. A tua cria vai ficar bem. Olá, pequeno-te. Pronto para ir embora? Oh! O Capitão é o mais fofo do tempo. Cá estamos, fofinho. Ação e salvo. A tua mãe deve estar a sair. Deviam ter vindo logo atrás. Skye, nós temos um problema. Sempre que o vulcão explodir, a Patrulha Bata vai ajudar. Skye! Oh, não! Alguém precisa de boleia? Podem entrar! Este foi um resgate incrível, Skye. Por mais difícil que seja, temos de conseguir resolver. Vê os episódios completos da Patrulha Bata no Nick Jr. E aí